Gente, o governo de Mato Grosso do Sul e o grupo EI Brasil assinaram na tarde de ontem no auditório da governadoria o contrato de concessão da MS-112 e trechos da BR-158 e da BR-436. De acordo com o contrato assinado, o grupo ficará responsável pela manutenção viária, melhorias de tráfego e capacidade rodoviária de 412 quilômetros de estradas em Mato Grosso do Sul e que passam pelas cidades de Cacilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Inocência, Selvira e Três Lagoas. Durante a assinatura do contrato, o governador Eduardo Ridel falou da importância desta concessão. Obrigado aos investidores que fazem parte da UEI. Eu não tenho dúvida que essa parceria com o Mato Grosso do Sul, ela nasceu da maneira correta, forte, robusta e agradecer também a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, que em parceria com o Estado conduziu todos os processos de PPPs, de concessões que nós fizemos ao longo dos últimos anos. Reinaldo, ao cumprimentá-lo, lembrar de oito anos atrás praticamente, quando tudo isso começou. Nós pensamos e atuamos em cima de um Estado mais moderno e um caminho para que isso acontecesse foi trabalhar com a atração do recurso privado para bons projetos, Hélio, para projetos que tenham sustentabilidade, visibilidade a longo prazo, previsão, segurança jurídica. Foi algo que nós sempre batemos de maneira muito forte em cima da regulação para que a gente pudesse ver o Mato Grosso do Sul se modernizar. O governador Reinaldo, à época, criou uma estratégia de enfrentamento à necessidade de um equilíbrio fiscal importante e de uma capacidade de investimento do Estado. E essa capacidade se traduziu em modernidade e atração de bons projetos. E é isso que nós estamos vendo e assinando hoje aqui. Talvez um dos últimos da geração atraído no seu governo, Reinaldo, que somam quase 11 bilhões de investimentos ao Mato Grosso do Sul, que estão transformando o nosso Estado. E eu me orgulho muito de ter feito parte dessa trajetória, desse processo. Durante a solenidade, o diretor-presidente da concessionária, Paulo Lopes, falou da geração de empregos e novidades com a concessão. Nós vamos gerar mais 300 empregos diretos. Nas obras, a gente acredita que tenhamos mais 2 mil empregos nesse ano, com esses 500 milhões de obras que a gente tem que fazer. Então, nós vamos ter aí, com isso, a diminuição de acidentes, diminuição de mortes, esse é o principal objetivo nosso, e fluidez nas rodovias do Estado, para que a gente tenha uma economia melhorada. Nós trouxemos uma surpresa, fechamos ontem o governador, um pacote muito grande, alguns milhões de reais que eu tinha. Nós somos patrocinadores de uma rede de tecnologia 4G, LTE, que nós vamos ter 100% das nossas rodovias, inclusive a 306, com cobertura de telefonia celular. Após a assinatura do contrato, o governador reforçou a importância desta concessão. O fim de um ciclo, de todo o planejamento, e o início efetivamente da obra do resultado, que gera impacto e consequência em toda uma região. São 413 quilômetros de rodovia, que vão ter terceira faixa, acostamento, sinalização, apoio e suporte ao usuário, ambulâncias, guinchos, conectividade, é uma inovação. Agora, nesses contratos que nós estamos fazendo, 100% da área é coberta por sinal de telefonia 4G, como a gente viu aqui na apresentação. Essa é a modernidade, é competitividade para as empresas, para os negócios, é segurança para o usuário, e é assim que o Mato Grosso do Sul vai avançando, com projetos como esse, que fazem toda a diferença, no caso, para toda a região da Costa Leste. Eduardo Hidl falou também sobre os pedágios que serão instalados e se os valores já foram definidos. São seis unidades, a taxa é um valor por 100 quilômetros, cada um deles tem um valor específico em função das distâncias e que é atualizado a partir do leilão que foi feito ano passado na B3. Então, eles vão, depois que fechar as praças, é atualizado esse valor e aplicado. Por isso que não tem um valor hoje definido. Mas o pedágio, ele vem junto com todo esse movimento de investimento na rodovia, como foi na 306, e sucesso absoluto a modelagem. É um processo que o investimento acontece ano a ano, compatível com o valor módico que a gente chama da tarifa de pedágio, um projeto que dê capacidade de investimento para quem compra a licitação e, ao mesmo tempo, não seja proibitivo para o usuário.